O metrô de Caracas começou nesta segunda-feira a cobrar um centavo de dólar por viagem, parte do plano do governo de aumentar progressivamente as tarifas de serviços públicos da Venezuela, alguns deles gratuitos há anos. O metrô, utilizado diariamente por um milhão de pessoas na capital venezuelana, operava gratuitamente desde 2019. O metrô começou a vender cartões inteligentes, em que os usuários terão as primeiras 20 viagens por 900 mil bolívares, o equivalente a 50 centavos de dólar. O preço do cartão, que continua a ser o meio de transporte mais barato do país, equivale a metade do que cerca de 10 milhões de venezuelanos ganham por mês como salário mínimo ou pensão. O metrô ficou nos últimos meses sem funcionários nos postos de atendimento e, nos últimos anos, tem registrado uma degradação das instalações, que inclui a falta de iluminação e de limpeza, a diminuição do número de vagões disponíveis, falhas elétricas e aumento da insegurança. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tem insistido nas últimas semanas na necessidade dos cidadãos honrarem as tarifas dos serviços públicos. Embora as contas estatais de eletricidade, gás, internet e água potável sejam inferiores a 10 dólares por mês, 80% da população continua na extrema pobreza vivendo com menos que isso.